Oi pessoal, o vídeo de hoje é um Get Ready With Me, que eu estou indo pra uma festa e eu resolvi filmar. Antes de começar o vídeo, eu queria avisar pra vocês que pra quem não sabe, tá tendo um sorteio lá no blog pra comemorar os 10 mil inscritos, que tá quase no 13 mil já. Mas tá tendo um sorteio lá no blog, então eu vou deixar o link aqui embaixo pra você que ainda não se inscreveu. Tem vários prêmios legais que eu comprei lá em Los Angeles pra vocês. Então, o resultado vai dia 31, 31 desse mês. Então, quem se inscreveu fica ligada, porque eu vou mandar uma mensagem pra pessoa que ganhou e aí a pessoa tem algum vídeo pra me responder. Então, vamos ao vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.